Para mim, progresso é você ter êxito em acionar algo que está dentro de você. Quando você caminha na direção daquilo que você acredita, você tem progresso. Eu sofri um acidente de carro quando eu tinha 17 anos e comecei a ver o quão difícil é a vida de uma pessoa que tem alguma restrição de mobilidade. Sair de casa é um grande desafio. Então a pessoa cheia de energia e com vontade de estudar, trabalhar, se divertir, ela tem muita dificuldade porque ela não consegue fazer as coisas que ela quer fazer. O Guia de Rodas nasceu inicialmente para dar informação para essas pessoas. Com informação de qualidade nas mãos, ela pode escolher melhor seus destinos e evitar os dessabores de chegar num lugar e ver na hora que aquele lugar não tem condição de receber ela. O Guia de Rodas é uma iniciativa que tem como objetivo deixar de existir. Nós trabalhamos por um mundo mais acessível para todas as pessoas. Para isso, a gente tem o maior aplicativo da América Latina para avaliação e consulta da acessibilidade dos estabelecimentos. E a gente também oferece serviços para que as empresas aprimorem suas estruturas e seu atendimento para todos. A gente quer acabar com a percepção que existe de que a acessibilidade é uma coisa para as pessoas com deficiência. A vida de todo mundo fica mais fácil se o lugar oferece mais acessibilidade. A acessibilidade é boa para os negócios porque é um lugar acessível, está aberto a receber mais clientes. A sede do Banco Santander em São Paulo conquistou em 2017 a certificação Guia de Rodas, que mostra que além do bom atendimento à pessoa com deficiência, mostra o comprometimento em tratar a questão da acessibilidade como um exercício contínuo. Sempre melhorar o atendimento da pessoa com deficiência. O aplicativo Guia de Rodas tem avaliações em 62 países e em aproximadamente mil cidades. E agora a nossa meta próxima é levar o Guia de Rodas para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto